Olá, vamos começar um estudo muito especial e vamos continuar por esse estudo ao longo do trimestre. Vamos estudar sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos retrata a promessa cumprida da descida do Espírito Santo e como a igreja cristã primitiva foi se desenvolvendo com o poder do Espírito Santo. Vamos estudar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos ver muito da atuação do Espírito Santo no estabelecimento da igreja cristã. Alguns autores até dizem que Atos dos Apóstolos poderia perfeitamente ser chamado de Atos do Espírito Santo e é verdade. Porque a terceira pessoa da trindade recebe um grande destaque neste livro. E é um dos livros, amigo ouvinte, mais importantes para nós estudarmos. Porque através deste livro vemos o amor à paixão com que os apóstolos pregavam sobre Jesus, testemunhavam sobre ele. Vemos o quanto Deus atuava de forma miraculosa para alcançar pessoas de todas as nacionalidades. Então, no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, você e eu aprenderemos como devemos cumprir a nossa missão como cristãos. E de que maneira você e eu podemos receber diariamente um batismo do Espírito Santo. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo autor, obviamente, é do Evangelho de Lucas. E vamos começar o nosso estudo analisando um pouco sobre isso. Aqui, em Atos 1, verso 1 em diante, diz assim, Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Novamente, Lucas está escrevendo uma obra com base na sua vivência, com base em testemunhas oculares, na verdade, com base em sua pesquisa, para complementar a obra que ele havia escrito, que é o Evangelho de Lucas. E ele dedica esta obra para Teófilo, uma pessoa convertida, da qual não temos muitas informações, mas possivelmente era uma pessoa de posses, porque ele poderia pagar pela confecção de um livro, algo que era muito caro na época. E ele escreve o livro de Atos para complementar o Evangelho. Enquanto o Evangelho retrata as ações de Cristo neste mundo, o livro de Atos retrata de forma mais detalhada um pouquinho a ascensão de Jesus e depois o desenvolvimento e a implantação da igreja cristã por meio da pessoa do Espírito Santo. No livro de Atos, ele nos mostra que era fundamental a ascensão de Cristo ao céu para que o Espírito Santo pudesse viver definitivamente aqui neste mundo como um representante de Cristo. É por isso que Cristo pediu para que eles não saíssem de Jerusalém enquanto Cristo não ascendesse aos céus e o Espírito Santo pudesse vir definitivamente para batizá-los e capacitá-los para o cumprimento da missão. E nós lemos no livro de Atos que quando Cristo é novamente glorificado e retorna aos céus, o Espírito Santo desce sobre os seguidores de Cristo e eles recebem um poder extraordinário para testemunhar. O Espírito Santo é o único ser que poderia substituir à altura a pessoa de Jesus. Como bem disse Leroy Froome, para substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus, somente outra pessoa maravilhosa. O livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, nos mostra que não foi um mero poder, não foi uma mera força quem substituiu a pessoa de Cristo. Foi uma outra pessoa maravilhosa, porque apenas um outro ser pessoal e divino, maravilhoso, poderia substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus Cristo. Vamos amanhã continuar o nosso estudo do livro de Atos e ao longo desses meses, desse trimestre, nós vamos estudar lições preciosas ao longo desses 28 capítulos. Que Deus abençoe a você e espero ter a sua companhia no estudo de amanhã. Um abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.st.bradionovotempo Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Jesus havia pedido para os discípulos, conforme o registro de Lucas no livro de Atos, dos apóstolos, que eles não saíssem de Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não descesse definitivamente. O detalhe é que os discípulos, os apóstolos, tinham uma compreensão equivocada a respeito da restauração de Israel. Vamos ler aqui Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Eles achavam que a descida do Espírito Santo capacitaria Cristo a ser um Messias político e restauraria a nação de Israel como a governante soberana sobre o mundo. Eles tinham esta compreensão porque existiam pelo menos dois tipos de profecias messiânicas do Antigo Testamento. Profecias que previam que um Messias soberano governaria para sempre e também profecias que predizem que o Messias morreria pelos pecados do povo. Especialmente no livro de Isaías, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, e também em Daniel 9, verso 26, percebemos que um dos tipos de profecias messiânicas que profetizavam a vinda do Messias, diz respeito realmente à morte e sofrimento do Messias. O detalhe é que a expectativa judaica no primeiro século acerca do Messias predominantemente ia para este outro lado. Eles não destacavam, não compreendiam que era necessário que o Messias morresse pelos pecados do povo. Eles ficavam apenas com aquelas profecias, com aquela parte da profecia messiânica que dizia que o Messias seria soberano. Eles não entenderam que antes de Jesus ser um Messias soberano, ele deveria morrer, ressuscitar, voltar aos céus e depois voltar em glória e majestade. Não para estabelecer um reino político, mas para estabelecer um reino universal. Os discípulos compartilhavam dessa expectativa judaica do primeiro século de que o Messias seria um grande governante político que restauraria Israel à sua condição política original. Você vê, por exemplo, Marcos, capítulo 10, 35 a 37, os discípulos discutindo para saber quem se assentaria à esquerda e quem se assentaria à direita de Cristo. Eles achavam que Cristo assumiria um trono, um governo messiânico político e que alguns deles mereceriam sentar um à direita e outro à esquerda. Quando você lê Lucas 24, 21, você percebe claramente que quando Cristo morre, eles têm uma decepção profunda porque eles não esperavam que o Messias morreria. Eles disseram em Lucas 24, 21 horas, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quando chega o terceiro dia da morte e ressurreição de Cristo, eles estavam profundamente decepcionados, porque eles achavam que Cristo seria o restaurador do governo político de Israel. Ou seja, eles atentavam para um dos tipos de profecias messiânicas. Eles atentavam para as profecias que apresentavam o Messias soberano, mas se esqueceram de estudar bem Isaías 52, Isaías 53, Daniel 9, 26, para perceberem que antes dele ser soberano e de forma universal, não política, o Messias deveria morrer na cruz para pagar a dívida que a humanidade tinha para com a lei de Deus. Ele deveria morrer assumindo a culpa dos nossos pecados. Cristo, em seu amor, foi paciente com eles. Quando eles perguntam se seria aquele o momento em que restauraria o reino a Israel, no versículo 7, Jesus responde, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a você saber. Cristo não disse nem que sim e nem que não, para não causar uma decepção ainda mais profunda sobre eles. Cristo simplesmente diz o seguinte, olha, quanto à restauração de Israel, esse é um tempo determinado pelo pai e agora não cabe a vocês saberem. O que eu quero que vocês façam é, ao receberem o poder do Espírito Santo, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quanto não chega o momento da restauração do reino de Deus, sejam minhas testemunhas que no momento certo as coisas vão acontecer. Você percebe que Cristo, de uma forma amorosa, não destruiu as esperanças deles, mas deu tempo para que eles compreendessem o real papel de Cristo como Messias. Cristo queria que eles entendessem que o tempo pertence a Deus e que, acima de tudo, a restauração de Israel não era uma restauração de uma nação política, é a restauração da igreja, dos filhos de Deus, é a restauração de todo o planeta até. É isso que nós aprendemos no livro de Atos, logo no início do capítulo. Espero que você estude comigo novamente amanhã. Amanhã eu vou aproveitar também para lhe indicar um livraço para você ler ao longo desse trimestre ou ao longo do ano. O que importa é que você leia este livro que vai lhe ajudar a detalhar várias coisas a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Eu aguardo então a você, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Depois que os discípulos perguntaram a Jesus quando seria o tempo da restauração de Israel, Jesus respondeu para eles em Atos capítulo 1, verso 7 que esse tempo determinado pelo Pai não fazia parte da revelação e que, portanto, eles deveriam ter calma, paciência e esperarem as coisas acontecerem. E enquanto eles esperassem o reino de Deus se manifestar, que seria de uma forma plena, gloriosa e não simplesmente a restauração política, Cristo deu uma missão muito especial aos discípulos enquanto eles esperassem a volta de Cristo. Essa missão está aqui em Atos capítulo 1, verso 8 que diz A missão que Cristo deu a eles era dar testemunho da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da salvação que as pessoas podem ter em Cristo se crerem, simplesmente crerem que Ele é o Messias, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que hoje se encontra no Santuário Celestial intercedendo por nós e realizando a sua obra de juízo. Aqui em Atos capítulo 1, verso 8 nós percebemos alguns elementos importantes que nos explicam sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a missão que os seguidores de Cristo de todas as épocas têm. Primeiro, Atos 1, 8 diz que para esta missão ser cumprida eles deveriam receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, amigo ouvinte sempre esteve com o ser humano. Você percebe, por exemplo em Gênesis 6 que Deus disse que o seu Espírito não contenderia para sempre com o ser humano pois este é carnal. Então o Espírito Santo já atua desde o início do mundo. Em Gênesis 1, verso 2 vemos o Espírito Santo presente na criação e em Gênesis 6 vemos o Espírito Santo atuando no coração dos antediluvianos. No Antigo Testamento percebemos o Espírito Santo atuando em profetas atuando em várias pessoas. Em Isaías 44, 3 vemos que Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo bem como em Joel 2, 28 e 29. Ou seja, o Espírito Santo sempre atuou. O detalhe é que a era do Espírito Santo só seria, diríamos assim oficialmente inaugurada quando Cristo fosse exaltado aos céus. Em João 7, 39 ele disse isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. para que o Espírito Santo batizasse os seguidores de Cristo com grande poder Cristo precisaria subir aos céus porque a presença do Cristo crucificado no lugar do pecador é que garante que o ser humano possa receber o presente chamado Espírito Santo. Se Jesus não tivesse pago a dívida do pecador na cruz o Espírito Santo não poderia descer antes do Espírito Santo influenciar pessoas a aceitarem o plano de salvação de uma forma mais forte por meio de dons espirituais Cristo precisaria morrer e o Espírito Santo atuou nos seres humanos antes da morte de Cristo porque os seres humanos receberam de Deus uma espécie de cheque predatado que Cristo paga na cruz e aí Cristo garante o direito de todas as pessoas serem influenciadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre atuou até mesmo no ministério de Cristo o Espírito Santo atuou ativamente de acordo com Lucas 4 18 a 21 antes de Cristo ascender aos céus porém Cristo precisaria primeiramente ser exaltado a sua condição divina novamente como diz Atos 2 33 ele tinha que ser exaltado a destra de Deus para poder derramar o Espírito Santo percebemos amigo 20 que a missão só poderia ser cumprida com a presença do Espírito Santo outro elemento que aprendemos aqui em Atos 1 8 é que a missão seria progressiva Deus tinha um plano evangelístico progressivo em Atos 1 8 diz assim que quando eles recebessem o Espírito Santo eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém em toda a Judéia em Samaria e nos lugares mais distantes da terra curioso que nos tempos do Antigo Testamento as nações deveriam vir até Jerusalém porque elas seriam atraídas pelo conhecimento do verdadeiro Deus como lemos em Isaías 2 1 a 5 porém agora na era do Espírito Santo a estratégia evangelística muda ao invés de os judeus cristãos esperarem as pessoas serem atraídas a eles agora eles deveriam ir até as pessoas e por isso Deus confiou ao Israel espiritual a igreja a missão de ir até as pessoas para que elas possam conhecer a mensagem de salvação esta mensagem de salvação de acordo com Lucas 24 44 a 48 tem como centro a pessoa de Cristo revelada nos escritos de Moisés nos escritos dos profetas e nos salmos ou seja a pessoa de Jesus revelada em toda a Bíblia por isso amigo ouvinte quando você e eu formos testemunhar e cumprirmos com a nossa missão precisamos da presença do Espírito Santo e precisamos com a ajuda do Espírito e discernimento mostrarmos as pessoas que o Messias prometido no Antigo Testamento é o Cristo sobre o qual os autores do Novo Testamento escreveram que Deus capacite a você e a mim a cumprirmos com esta nossa missão eu havia prometido que indicaria para você um livro para você estudar o livro de Atos e eu quero finalizar indicando este livro se você ler este livro não tenho dúvida alguma que você vai se aprofundar e muito na compreensão do livro de Atos dos Apóstolos o livro que eu indico é intitulado Atos dos Apóstolos porém da autoria de Ellen G. White este livro é um livro espetacular com base em Atos Apóstolos o livro do Novo Testamento a obra escrita por Ellen White apresenta uma riqueza histórica e de detalhes que é espetacular este livro Atos Apóstolos de Ellen White você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira vou lhe passar agora os contatos o site é C de Casa P de Paulo e B de Bola C de Casa P de Paulo e B de Bola cpb.com.br cpb.com.br e o telefone para você ligar em horário comercial é 0800 979 0606 0800 979 0606 adquira este material adquira este material e depois escreva aqui para a Rádio Novo Tempo me contando o que você achou deste livro eu tenho absoluta certeza de que você vai amar esta obra um abraço que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem esta oportunidade agora você pode acessar ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia você ouviu Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros vamos continuar o nosso estudo introdutório do livro de Atos estamos analisando nesta semana alguns detalhes importantes do capítulo 1 uma mensagem que incentivou e muito o crescimento da igreja cristã primitiva foi a mensagem da volta de Cristo os apóstolos receberam a promessa do Espírito Santo que desceria sobre eles de uma forma plena inaugurando a era do Espírito Santo e desta forma eles seriam capacitados a pregarem o evangelho a pregarem que Cristo morreu na cruz era o Messias e que ele ressuscitou e foi aos céus porém além da descida do Espírito Santo Cristo prometeu que voltaria e isso com certeza deu um ânimo uma energia muito forte para que os apóstolos discípulos de Cristo seguissem adiante na missão que Cristo havia dado início vamos ler Atos 1 9 a 11 ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir depois que Cristo faz a promessa do Espírito Santo e ele é elevado aos céus dois anjos aparecem ao lado deles dizendo que da mesma forma que Jesus foi ao céu ele voltaria da mesma forma que Cristo foi ao céu de uma forma visível diante dos seus discípulos ele voltaria de uma forma visível esses anjos vieram a segurar aos seguidores de Cristo que ele voltaria de uma forma literal visível e esta ascensão visível de Cristo se tornou a garantia do retorno visível de Jesus Cristo a Bíblia não ensina amigo ouvinte um arrebatamento secreto para depois ocorrer a volta de Cristo a Bíblia ensina que o arrebatamento dos justos ocorrerá simultaneamente a segunda volta gloriosa de Cristo você pode ler isso em 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 onde o arrebatamento dos justos ocorre ao som de trombetas ou seja de forma audível ocorre por ocasião da descida do Senhor e da ressurreição dos justos mortos ou seja um evento visível e de acordo com a Bíblia todos os anjos acompanharão a Jesus de acordo com Mateus 25 31 e Lucas 21 27 diz então severá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória ou seja o arrebatamento dos justos será visível porque ele ocorre num contexto em que a volta de Cristo é visível assim como Cristo subiu e desapareceu diante deles numa nuvem ele virá numa nuvem só que agora com poder e grande glória não será mais um evento reservado porque Apocalipse 1 7 diz eis que vem com as nuvens e todo olho o verá então a volta de Cristo amigo ouvinte será um evento literal visível e ele virá acompanhado dos seus anjos como diz Lucas 9 verso 26 porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos a mensagem da volta de Cristo impulsionou e muitos seguidores de Jesus para que pregasse o evangelho da mesma forma a mensagem da volta de Cristo a certeza de que ele voltará pela segunda vez deve incentivar a você e a mim a vivermos um dia de cada vez ao lado das pessoas que amamos falando também da volta de Cristo sendo pessoas honestas coerentes com nossas crenças para que possamos testemunhar de que Cristo está voltando obrigado por sua companhia amanhã daremos sequência ao nosso estudo um abraço e até lá você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv.adv.st.radionovotempo adv.adv.st.radionovotempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Vamos continuar o nosso estudo introdutório do livro de Atos estamos analisando alguns detalhes do capítulo 1 um livro muito importante escrito pelo evangelista Lucas que é um complemento é a continuação diríamos assim do seu evangelho Jesus Cristo em Atos 1.8 pediu aos seus seguidores que eles continuassem aguardando a descida do Espírito Santo o Espírito Santo inauguraria sua era seria o substituto pleno de Cristo neste mundo e ao Espírito Santo descer ele também daria poder aos discípulos para eles serem testemunhas de Cristo tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria até os confins da terra Cristo amplia a sua missão ele diz que o Espírito Santo viria para capacitá-los a uma obra muito grande que era de continuar aquilo que Jesus havia começado a pregação do evangelho o estabelecimento do reino de Deus e os seguidores de Cristo teriam um papel fundamental nisso mas para isso eles precisariam da terceira pessoa da trindade para que eles pudessem realmente concluir esta obra porém amigo ouvinte para eles receberem o Espírito Santo eles tiveram que ter um preparo prévio não era simplesmente prática de boas obras porque os seres humanos não podem ser salvos pelas obras nada do que nós fazemos nos torna merecedores do que Deus tem para nós é óbvio que as obras virão como resultado de um coração transformado pela graça e que almeja um contato íntimo com Deus porém eles não eram pessoas impecáveis e não eram pessoas perfeitas no sentido de não possuírem nenhuma falha de caráter eles eram judeus cristãos dedicados e obedientes a Jesus só que tinha um outro detalhe mesmo com as limitações que eles tinham eles tinham vontade desejo de estarem com Cristo e aqui está o diferencial daqueles que vão receber o Espírito Santo daqueles que recebem o Espírito Santo todos os dias em Atos 1.14 vemos algo do estilo de vida deles que os tornou pessoas capacitadas a receber o Espírito Santo obviamente que é um presente de Deus o Espírito Santo ele não é conquistado pelas obras mas nós demonstramos sim pelo nosso comportamento se nós o desejamos ou não em Atos 1.14 é dito todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele depois que Cristo sobe aos céus eles continuaram tendo uma vida de oração se reuniam juntos tanto em casas quanto em sinagogas eles se reuniam juntos para orarem este é um dos principais meios de recebermos o Espírito Santo orando estando unidos cristãos que não oram e que vivem em desarmonia com seus irmãos eles não podem ser batizados com o Espírito Santo de forma plena pouco antes de Cristo voltar amigo ouvinte o Espírito Santo será derramado de uma forma muito forte assim como ocorreu em Atos capítulo 2 e os seguidores de Cristo vão concluir esta obra de pregação para que Jesus volte porém só receberá esta medida abundante do Espírito Santo quem realmente quiser quem for amigo de Cristo quem tiver uma vida de oração e de intimidade com o Salvador para que possa preparar-se para receber este grande dom este grande presente chamado Espírito Santo a terceira pessoa da trindade assim como a mãe de Jesus os irmãos Jesus os outros seguidores permaneceram unidos em oração precisamos ter uma vida de oração de estudo da Bíblia viver em harmonia com os irmãos devemos permitir para o Espírito Santo vá moldando o nosso caráter vai nos tornando vasos preparados para receberem a água da vida que é Jesus recebendo a água da vida que é Jesus não tem como não termos o Espírito Santo vamos continuar o nosso estudo amanhã e eu desejo que hoje você seja novamente batizado com o Espírito Santo e assim todos os dias fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv.st barra Rádio Novo Tempo adv.st barra Rádio Novo Tempo Ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Quando estudamos o livro de Atos no capítulo 1 que é o nosso capítulo de estudo da semana nós percebemos que uma das primeiras ações que a igreja cristã primitiva tomou foi uma ação administrativa eles precisavam escolher o substituto do apóstolo Judas que havia traído a Jesus afastado-se de Cristo totalmente e depois enforcado-se e eles queriam obviamente um substituto o judaísmo cristão da época a igreja cristã primitiva tinha aproximadamente 120 fiéis de acordo ali com Atos 1 verso 15 e eles precisavam escolher um representante um substituto na verdade de Judas vamos ver como eles fizeram esta escolha e você vai perceber que o princípio por trás deste procedimento se aplica a nós hoje quando queremos tomar uma decisão importante e termos a bênção de Deus vamos ler Atos 1 23 a 26 então propuseram dois dois para substituir em ajudas José chamado Barçabás cognominado justo e Matias e orando disseram tu senhor que conheces o coração de todos revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar e os lançaram em sortes vindo a sorte recair sobre Matias sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos você pode estar pensando Leandro no lições da bíblia de hoje vai nos ensinar a lançarmos sortes para tomarmos decisões a bíblia está ensinando isso a resposta é não antes de eu explicar para você o significado de lançar sortes deixe-me deixe-me relembrar a você que acabei de ler em atos 1 23 a 26 especialmente no verso 24 que eles não lançaram sortes de qualquer maneira que o atos que o atos 1 24 diz e orando disseram tu senhor que conhece o coração de todos revela-nos qual destes dois tens escolhido antes de lançar sortes eles oraram eles não lançaram sortes como se fazem hoje simplesmente pelo azar você toma uma decisão com base no cara e coroa se cair cara você ganha coroa você perde eles não fizeram isso eles oraram a Deus com devoção com sinceridade com desejo profundo de ter orientação de Deus eles oraram antes de lançarem sortes segundo ponto o lançar sortes era uma maneira já estabelecida no antigo testamento para tomar-se algumas decisões porque eles não tinham ainda a revelação plena e escrita como nós temos eles não tinham a bíblia como forma como guia como orientação eles tinham sim os escritos de Moisés no antigo testamento mas isso não era acessível a todas as pessoas como é hoje era muito caro produzirem rolos então tinham rolos em sinagogas algumas poucas pessoas abastadas o tinham e quando a pessoa queria um contato íntimo com a palavra de Deus ela estava lá na sinagoga para ler ou para receber a leitura então esse sistema de lançarem sortes sobre dois candidatos foi baseado por mil na oração e os candidatos foram avaliados previamente com base nas qualificações que eles tinham você perceba foram avaliados José chamado Barçabás e depois Matias eles tiveram qualidades avaliadas previamente antes de ser lançadas sortes e antes disso que aconteceu também eles oraram depois do Pentecostes amigo ouvinte em Atos capítulo 2 nós percebemos que o lançamento de sortes tornou-se desnecessário porque eles passaram a ter a orientação direta do Espírito Santo você vê em Atos capítulo 5 verso 3 Atos 13 verso 2 o Espírito Santo conversando com eles pessoalmente então por exemplo em Atos 13 2 assim Então você percebe que depois do Pentecostes quando o Espírito Santo desce de forma mais plena eles não precisam mais lançarem sortes então tenha em mente o lançar sortes existia nos tempos apostólicos porque era uma prática que foi reconhecidamente usada pelo próprio Deus não era algo feito de qualquer jeito tinha oração envolvida candidatos eram avaliados em suas qualidades e características antes e depois que o Espírito Santo desce de forma plena e depois que nós temos a acessibilidade da Bíblia não é mais proposto de Deus se comunicar assim a menos que ele o decida a menos que ele escolha Deus tem os seus planos tem as suas formas de se revelar mas isso é feito por ele isso é decidido por ele você ou não devemos fazer uso de procedimentos que hoje não são autorizados pelo nosso Criador você também não deve de crer nas chamadas cartas nos chamados búzios nada disso faz parte do plano de Deus para revelar a vontade dele para sua vida Deus quer revelar a vontade dele para sua vida por meio do Espírito Santo a terceira pessoa da trindade por meio da Bíblia porque a Bíblia de acordo com 2 Timóteo 3.16 é inspirada por Deus e útil para o ensino para a correção para a repreensão e para a educação na justiça então apegue-se a forma como Deus se revela e pode ter certeza que você terá muita luz em sua vida obrigado por sua companhia no lições da Bíblia de hoje espero ter a sua companhia no nosso programa de amanhã quando finalizaremos o estudo da semana um abraço carinhoso e até lá você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv ponto st barra Rádio Novo Tempo adv ponto st barra Rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Outro tema muito importante que aprendemos estudando Atos capítulo 1 verso 8 é o de que a obra de pregar o evangelho não foi dada só para pastores muitos membros de igreja pensam que é obrigação do pastor pregar o evangelho falar de Cristo e trazer pessoas para a salvação só que este é um dos maiores enganos que podem fazer parte da vida de um cristão nós precisamos nos lembrarmos que de acordo com 1 Coríntios 12 Romanos 12 e Efésios 4 ser pastor é um dos dons espirituais e Deus não utiliza apenas um dos dons espirituais para a pregação do evangelho nós percebemos que o pastor é uma pessoa que tem um dom ele tem uma missão ele está mais envolvido diretamente com a pregação do evangelho porque esta é a função dele agora não é o único dom espiritual que existe existem listas de dons espirituais em Efésios 4 Romanos 12 1 Coríntios 12 o que demonstra já em si mesmo que o pastor não é o único a pregar do evangelho em Atos 1 verso 8 nós percebemos que o Espírito Santo não foi prometido só para os 12 apóstolos ele foi prometido a todos os seguidores de Cristo mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra nós percebemos que em Atos capítulo 2 capítulo que estudaremos ainda aqui no lições da Bíblia várias pessoas não só os apóstolos mas em torno de 120 pessoas foram capacitadas por Deus para falar em outros idiomas a fim de pregar o evangelho então a obra de pregação do evangelho pertence a todos nós em Mateus 28 20 Cristo deu uma ordem para os seus seguidores de todas as épocas independente do dom espiritual que possuam disse ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século e no verso 19 Jesus disse ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo nós não temos a autorização de não pregar o evangelho é missão todo verdadeiro discípulo como bem escreveu Eli White nasce no reino de Deus como missionário por quê? porque é impossível que aquele que experimenta da água da vida Jesus retém esta água só para ele mesmo ele se torna uma fonte de vida a jorrar esta água da vida que é Cristo para a vida de outras pessoas todos os que recebem a Jesus como salvador e são selados e batizados com o Espírito Santo são chamados a trabalharem pela salvação de seus semelhantes quando trabalhamos pela salvação dos nossos semelhantes amigo ouvinte além de cumprirmos com a nossa missão nós estamos sendo os maiores beneficiados porque estamos mantendo um contato mais direto com a palavra de Deus com a evangelização e isso vai fortalecer a nossa fé isto vai nos aproximar ainda mais de Deus isso vai se refletir em bênçãos em vários aspectos da nossa vida por isso um dos convites de Atos capítulo 1 capítulo introdutório nosso que estudamos esta semana é para que você e eu ao recebermos a Jesus esta água da vida permitamos que esta água da vida jorre a partir de nós e mole diríamos assim e dê e mate a sede de outras pessoas que mantém contato conosco aceite-se convite de Deus e você não vai se arrepender que você tenha um final de semana muito feliz pela graça de Deus amanhã vamos continuar o nosso estudo do livro de Atos só que agora outro capítulo e eu espero ter a sua companhia fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv ponto st barra Rádio Novo Tempo adv ponto st barra Rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Música Música Música